Pra quem ainda não sabe, eu morei os últimos 3 anos na Alemanha E lá não tinha nenhuma das nossas bebidas típicas brasileiras Por isso, eu resolvi experimentar pela primeira vez um dos drinks mais famosos do Brasil Esse é o Chevette E pra começar, vamos precisar de um copo desses Tem que ser de plástico, hein? Aí é só pegar um gelo de coco e acertar dentro do copo Aí vocês vão pegar um corotinho de limão e beber até essa marcaçãozinha Em seguida vocês vão pegar esse suco sabor baunilha e limão E vou colocar dentro do corotinho Aí é só chacoalhar muito bem E finalizar colocando no nosso copão E bora provar? Meu Deus, tem muito gosto de Yakult Hum, é muito bom Brasileiros, vocês estão de parabéns E esse tal de Chevette é... Maravilhoso